Hoje é um dia que eu acordei e quero arrumar pra cabeça Por que? Porque olha o que tá parado aqui em casa Virou aí? Ou virou não? Então, por que eu quero arrumar pra cabeça? Porque eu tô afim de fazer um vlog com esse carro aqui A porta já viu que precisa de um óleo, né? E... Como esse carro tá parado aqui É o da série Os Carros Que Meu Irmão Pega Eu vou... Quero fazer um vídeo com ele Um vlog E... Vamos ver se o carro vai me dar trabalho no caminho Mas primeiro eu quero dar um trato nele Deixar o carro pelo menos apresentável, né? Pra fazer isso E... O carro tá sujo pra caramba Ele não tá feio, ele só tá sujo Então... Eu vou dar um trato nele Tem até... Olha isso, cara Tem até um paeiro aqui Só falta ter um 38 debaixo do banco Acho que não tem, não E eu vou dar um trato nesse carro aqui E vou... Sair pra rua com ele Mas... Lembrando aí, no começo deixa o like Se inscreve no canal aí Se vocês não são inscritos E acompanha até o final E... Bora lá Eu vou... Dar um trato no caramba E... É isso aí Partiu Então vamos lá, né, rapaziada Vamos ver se o carro liga pelo menos Vamos ver se ele dá partida de primeira Ao que tudo indica Que ele tá bonzinho, viu? Tem até fogador aqui, ó Painel ligou certinho Aparentemente... Vamos ver O veredito Opa Ligou de primeira Que beleza, hein? Eita Tá vendo que já não tem gás A gasolina tá cara, mano Tá quase 6 conto litro Mas olha o barulho desse carro É muito bonito, cara E eu particularmente Eu gosto, viu? Então vamos posicionar ele Pra poder dar um... Um talento Vamos ver se ele anda, pelo menos Fechar a porta aqui, né? Opa Morre não Morre não Bora lá Eita Tá andando Aparentemente Ele é macio Pra dirigir Que eu tô gostando desse carro Aqui também É o conforto dele Ele tem uns bancos Muito confortável Tá difícil de virar aqui Que eu tô segurando a câmera Com uma mão Eu não tenho suporte Sou pobre Mas vamos lá Olha que beleza Bom, vou posicionar o carro ali Já vou começar Mexer nele E vai acompanhando aí Até o final É nóis Tchau Tchau Fleshing bones to feel something I've been Wasting, I'm giving a fuck But I've been taking Keep cool I got this, you're looking at me That way, got me hopeless One night Could never be enough Never be enough until I met you It was easy come Easy go Until I met you It was Until I met you Easy come Easy go Easy come Easy go I've been living Like I've got nothing to lose If I seem distant It's cause I'm scared of losing you Something is different Cause I don't want you to leave And I'm warning One night Could never be enough Never be enough Until I met you It was easy come Easy go Until I met you It was easy come Easy go Can we get high And take it slow Easy come Easy go 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 Can we get high Until I met you Until I met you Can we get high It was easy come Easy go Easy go Until I met you Easy go Easy go Easy go Easy go Easy you Easy go 有型 any equal 清 or I E eu passei a manhã inteira Olha esse pôr do sol, mano, que da hora Mara que apareça legal na câmera aí Porque eu passei a manhã inteira Praticamente a tarde inteira Lavando o carro Limpando ele Dentro e fora Carro lavado de VAP Mas pelo menos pra ficar um pouco apresentado Pra poder sair com ele Fazendo um famoso test drive E tá aí Rapaziada Esse aqui é o Verona 1.8 AP É aquele motor conjugado com a Volks Que no vídeo do Escort eu já falo Sobre isso Que a época que a Ford entrou em parceria com a Volks Fez esse motor nacional O famoso AP que vocês conhecem Excelente motor Eu já Eu particularmente Eu já gostei do motor Porque eu sei Que é forte É forte pra caramba É forte pra caramba o AP Por isso que a maioria da rapaziada Que tem Fala Não O motor é top Que é top mesmo Galera Esse aqui É um ponto É o mesmo do Escort Um vídeo lá Que é o mesmo Escort Um preto E Se vocês não assistiram Eu não tenho certeza Também O vídeo ficou bom Só nesse pôr do sol Cara Louco E ó O Verona Em 1989 Brasil Não foi fabricado Muito aqui no Brasil Mas O carro Foi popular também Na época Pode ser que sim Pode ser que Tenha sido muito popularzinho Mas eu digo Que não é muito popular Hoje em dia Porque você não vê muito Andando Barro Ou assim E Mas Ao meu ponto de vista Eu fazendo o teste No carro aqui Agora É um carro excelente Por que eu falo Que é um carro excelente Porque Um carro Na data De fabricação Nele É um carro Que é um metro Porque ele tem Vidra elétrica Ele tem Ar-condicionado Até Até a buzina Desse carro Que está funcionando E Montadorzinho De bordo É um carro Que Aqui ó A direção dele Ó A direção de Olhinha Para dirigir Sem problema Alcum Confortável Muito confortável Eu acredito Eu acredito que Os Bambambambam Da época Era um carro Top Da época Ele é carburado Dom juteado Já mostrei A pintura Queimada Parte mecânica Ele aparentemente Não está Não vai me dar trabalho Confesso que eu estou Meio cabrinho Com isso Mas ele Aparentemente Até agora Não me deu trabalho É um carro Que Apesar de ser Gasolina Acho que O consumo dele É baixo O consumo dele É baixo Certo É um carro Cara Que se fosse meu Se eu tivesse dinheiro Essa questão De restaurar Uma pinturinha Trocar esse para-choque Que está feio Trocar essas lanternas Principalmente As traseiras E Mais uns detalhezinhos Que tem para fazer nele E é um carro assim Que Estou gostando De fazer o teste nele Porque Eu sei que Não vai durar muito Para ficar ali em casa Porque Vocês sabem Que Como eu expliquei Em outros vídeos O irmão Ele gosta Do apolo Então Ele pega e passa Para frente Então Após o carro Aqui está à venda Por buraco Hoje Cara Eu queria postar Esse vídeo Hoje Eu vou postar Esse vídeo Hoje Só que Um monte de coisa Interferiu Primeiro que eu demorei Só para lavar ele Passei a manhã inteira E a tarde Praticamente Só lavando o carro E voando ele E Outra que choveu Outra que Eu estou aproveitando A noite do dia Finalzinho de tarde Que agora já é Cedo às 10 da tarde Quase a noite Cedo E eu estou aproveitando O máximo de luz Possível Não pode estar gravando Só espero que a câmera esteja pegando legalzinha Que eu bloqueado Num ângulo Eu tive que improvisar Ainda O suporte Mas cara Sem Sem brincadeira Eu adorei Estou gostando Estou andando Nesse carro aqui Sem reclamação Comforto Direção Não dá trabalho Já peguei carro Mais novo Que é a direção Do carro Você fazia uma academia Aqui O volante A direção Era muito dura Sabe Isso aqui não É solta Você vai aqui Percebe Que a direção É solta Tá aí O nosso Ver ou não Aprovado No Silo Edu 038 De qualidade Sem brincadeira Cara Se eu fosse o dono Desse carro Tivesse dinheiro Seria uma Das minhas relíquias Faz um bom tempo Que eu não gravo Um vídeo Para postar No Youtube Falando Que Vou tentar Voltar Trazer conteúdo Novo Na realidade Que Eu quase Não tenho tempo E Também Ele tinha sossegado Um pouco Com o rolo Desses carros Mais antigos Mas assim que ele pegou Esse carro Eu falei Eu vou Gravar um vlog Nesse carro Eu quero Eu não garanto Voltar mais ativo Com o canal Mas Eu prometo Tentar Agora também Tem Os outros carros Que eu Quero estar trazendo Mostrando Para vocês Falando Um pouco Sobre Também É isso aí Rapaz Nosso Peronão 1989 Carburada Está preto Isso aí Um pouco do barulho Do carro Vai fazer Um sonhinho Legal Porque É cercado De árvore Como se fosse Um corredor É gostoso Barulho De carro velho Eu acho Acho que eu vou estar Encerrando Vou mostrar o motor Do carro Para vocês Mas que eu expliquei E o tempo O tempo é curto Porque já está escurecendo Não vai pegar legal A câmera não vai pegar legal O motor Então Quem sabe eu explico em outro vídeo Trago mais um vídeo com isso Antes dele ir embora Espero que vocês tenham gostado O nosso conteúdo Vai estar Para nós Perona 39 O motor Para B Carburadinho Completo Vou mostrar o vidro elétrico Mas aqui Ele tem vidro Vidro elétrico Funciona certinho Só está Meio desregulado Mas ele funciona Esse é o veronão Rapaziada E é isso aí Eu vou estar Encerrando o vídeo Por aqui Se você é novo Se inscreve aí No canal Deixa o like E Tamo junto rapaziada Obrigado por assistir até aqui Edu 058 É nóis